Não é não. No carnaval, no rodeio, na faculdade, em qualquer lugar. Campanha lançada pelo Unifeb para promover o respeito às mulheres durante o carnaval tem chamado a atenção nas redes sociais. Em apenas três dias, as frases de efeito alcançaram quase 600 mil pessoas no Facebook e receberam 15 mil likes no Instagram. São várias frases. Quando um não quer, dois não beijam. Se beijar, é assédio. Levou um fora, dê meia volta e vai embora. Você vai superar. Ninguém precisa estar comprometido para dizer não. Respeito é bom e todo mundo gosta. Nenhuma roupa é convite para abuso. A mão é só na consciência. No corpo de alguém, só com autorização. Nenhum corpo é folia. Sempre respeite o espaço do outro. A coordenadora de comunicação institucional e docente do centro universitário explica como surgiu a ideia e diz que os alunos aprovaram a iniciativa. Essa ideia surgiu, a gente pegou uma carona com o carnaval. É uma época do ano em que a gente sabe que acontecem muitos abusos. E também a gente percebe que o cenário de feminicídio, de desrespeito com a mulher, ele é recorrente. Então, a gente resolveu fazer uma campanha para apoiar essa causa. Criamos algumas frases de efeito que tinham como emblema o respeito com a mulher. E não é só a mulher, é respeito com todas as pessoas. Com criança, com LGBT, com todas as classes. O resultado foi surpreendente. Os alunos se engajaram na campanha, compartilharam. E saíram das fronteiras do Unifeb. A gente percebe que pessoas do Brasil inteiro estão compartilhando essas frases. Hoje, a gente já está com quase 600 mil pessoas alcançadas. Mais de 6 mil compartilhamentos. 15 mil likes no Instagram. Então, são números diferentes do que a gente costuma ver no nosso cotidiano. E a gente está muito contente com o resultado dessa campanha. Nós esperamos que ela seja efetiva e que esse respeito realmente aconteça. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí. Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo aqui?